Cântico dos Cânticos, capítulo 3 Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado, procurei, porém, não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado, procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei, Vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não o deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem, pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Terceira canção Ela O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. Sessenta soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro. As suas almofadas forradas de fino tecido vermelho foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Cântico dos Cânticos, capítulo 4 Ele Como você é bela, minha querida! Como você é linda! Como seus olhos brilham de amor atrás do véu! Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem o pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi. Onde estão pendurados mil escudos, parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem duas crias. Crias gêmeas de uma gazela, pastando entre os lírios. Eu irei até a montanha de Mirra, até a montanha do incenso, Enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Como você é linda, minha querida! Como você é perfeita! Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva. Desça do alto dos montes, do Amana, do Senir e do Hermon. Onde vivem os leões e os leopardos. Com um só olhar, minha noiva, meu amor. Com uma só pérola do seu colar, você me roubou o coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é, para mim, como leite e mel. E os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Nesse jardim as plantas crescem bem. Crescem como um pomar de romãs. E dão as melhores frutas. Nele existe rena e nardo. Existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul. E todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés. E outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim. A corrente de água doce. O ribeirão que corre dos montes Líbanos. Ela. Levante-se, vento forte. Venha, vento sul. Sopre sobre o meu jardim e enche o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Cântico dos Cânticos, capítulo 5 Ele. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Coro. Vocês que se amam, comam e bebam até ficarem embriagados de amor. Quarta canção. Ela. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Ele. Deixe-me entrar, minha querida. Meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno. E o meu cabelo está úmido de orvalho. Ela. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém. Se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Você, a mais bela das mulheres, responda. Será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Ela. Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é corado. Os seus cabelos são compridos e ondulados. E pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho. Pombas brancas como o leite banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como um marfim polido coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes líbanos e é elegante como cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado. Assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém.